Salve Deus, Brasília, 9 de março de 2013, Vale do Amanhecer, aproximadamente às 10 horas. A equipe Omeocan entrevista Maria Xavier da Cruz Rocha, mais conhecida como Tia Negra, Ninfalua, da Falange Deixe Amanhecer. Salve Deus, Tia Negra. Salve Deus. É muita honra poder entrevistar a senhora. Obrigada. E nós gostaríamos de começar falando sobre sua trajetória até a chegada ao Vale do Amanhecer. Pois não. Bom, vamos começar do começo. Vamos. A minha chegada no Vale do Amanhecer, em 1959, em lugar chamado Cuesbic, Serra do Ouro, eu ouviu falar, sabe? Pois é, nós viemos de lá, né? De lá nós ficamos, a todas as hemisférias, de lá venceu e nós viemos para Taguatinga. Taguatinga nós ficamos seis anos. Dos seis anos para cá, viemos para aqui. E aqui nós estamos aqui há 50 anos, viemos para nós estamos aqui. Como foi que a senhora conheceu a Tia Neiva lá na UESB? Como foi que a senhora chegou até lá e conheceu ela lá? Vou te falar. Eu fui babá dos meninos delas, num lugar chamado Ceres. Eu fui babá dos meninos delas, dos quatro filhos, Gilberto, Raul, Carlos Lúcia e Vera Lúcia. Eles eram tudo pequenos. E eu morava com eles. Eu fiquei sem mãe sem pai muito cedo, então eu fui morar com eles. Então eu vim lá, vim lá nas meninas para cá. E aí então a senhora conviveu? Aí então, nós fomos convidados para ir um tempo, no Nucle Bandeirante. Porque a Neiva tinha muito medo dos perdidos, né? Porque ela via e tinha medo de aparecer para ela, né? Aí o presidente mandou chamar nós, nossa frente, nós fomos. Quando chegamos lá na frente, aí eles foram entrevistar a ela, né? Como é que era nosso território. Aí ela foi disso. Olha, eu estou aqui e não sei de nada. Aí depois eu espero, Zola. Você tem uma missão muito bonita. Continua com sua missão que você vai estar muito bem. E assim ela foi começando, né? Foi começando e de lá nós voltamos novamente para a Serra do Ouro. E lá nós citamos. Nós viemos um barraco pra abrir tapinha e nós começamos. E de lá que nós viemos para a Batinda. Como era essa vida com a tia lá? Até chegar que era difícil? Vocês enfrentaram muita dificuldade? Muita dificuldade. Passamos muita fome. Muita fome. E aí o esposo dela, Charles e Raul, o esposo, que era o meu pai. Aí ela estava de novo. Um garoto mesmo de Getúlio. E com esse já tivemos uma diema que estava mais feliz. Aí a vida continuou, naquela fraqueza, naquela fracasso, assim, nada de comida, né? Aí ela foi trabalhar na foto, tirar foto. Terminou de tirar as fotos, ela recebeu um convite para ser caminhoneira. Aí ela foi trabalhar de caminhão. Ela era caminhoneira de Brasília. E assim nós levamos a minha vida assim. Aí nisso a menina foi crescendo. A menina foi crescendo, foi casada. E a senhora sempre ao lado dela, acompanhando? Sempre ao lado dela. Nunca abandonei. Quando vocês chegaram aqui no Vale do Amanhecer, a senhora morou então na Casa Grande? Mori na Casa Grande. Tanto que me registro, eu sou da Casa Grande. Mori na Casa Grande, por isso que me reuniava. Aí disse, aí tá, eu sou desse amanhecer, que me falei, né? Não vive mais cedo. Aí eu fiquei viúva logo cedo. Ela me deu esse velho marido que hoje é minha esposa. Que lindo. Como que era a vida na Casa Grande, naquela época? Na Casa Grande, minha filha não tinha muita criança, muita moça, muitos senhores. Eu tinha Getruda, eu falava Getruda? Já. Eu e Getruda, eu era uma cojeira de lá. Então não tinha nada pra comer. Aí nós ia, ela tava manjoco, pra límite, a manga, a pessoa, os meninos. Então, aquela vida, aquela vida gostosa. Fazer caridade, tudo. A gente achava caridade, praticava caridade. E assim nós começamos. E como, assim, naquela época aconteciam muitos fenômenos, né? Muitos fenômenos. A senhora presenciou esses fenômenos ao lado da tia? E como, eu cuidava da limpeza do tempo, tinha fé do pai da Tabranca, tinha um cômodo, e ali, aonde ficavam as muletas, bengalas, máscara, de ambiente que era nílte, tá? Então, ele ficava bom, recebia graça, aí me entregava, eu guardava lá. E aí, fora esses fenômenos físicos, assim, né? Da cura das pessoas, os fenômenos espirituais, a senhora chegou a ver algum, a tia falar de algum, contar alguma história, assim? Não, ela, às vezes, nós tínhamos uma reunião chamada Corujão. Era chamada Corujão, porque a gente começava, às vezes, nove horas da manhã, da noite, e ia terminar duas horas. Porque ali, ela estava dando conselho, explicando pra nós como é que era a vida, né? Só nós, aquele grupo, aquele grupo que eu amanheci, que não tinha quase ninguém, né? Aí, então, ela ia dar discursos pra nós, como é que ela devia fazer, não deixávamos de fazer, e assim nós começamos. Aí, depois surgiram a elevação, né? Aí, então, eu fui uma das primeiras fazer a iniciação. Fiz a iniciação, fiz a elevação, e tudo bem. Como que era, assim, a tia neiva pra senhora? O que que representava a tia neiva pra senhora? Também era uma mãe. Era uma mãe, Getsu. E tudo que eu queria, nós tínhamos contato e pensamento. Ela de lá e eu de cá. Às vezes, quando ela queria, aquele mingau, que se chama, levando de fundo, engargado, o que é essa? Então, ela tinha contato comigo, ela queria, né? Ela entrava em contato comigo, e eu ia correndo, sabe lá, né? Eu ia lá e eu fazia o mingauzinho dela. Teve algum momento engraçado, assim, que a senhora conviveu com ela? Não, eu, ali, as minhas graças que eu tinha, era só aquelas festinhas, a gente fazia isso. Tinha um barracão de baile, mas pegava o barracão, e fazia aquela dança. Tinha uma festa. Como é que é? Muito bacana. Ele falou que não ia parar pra rádio. Ela gostava muito de ser essa, né, Tiani? Cico. Tocava violão, né? Divinamente. Muito bacana. A senhora é samaritana, né, Tiani? Fala um pouquinho sobre a falante da senhora pra gente. Sou uma das primeiras samaritanas. Eu era, minha mãe, era um darmos tintos. Mas quando eu ia trabalhar, não tinha lugar pra mim. Tudo estava ocupado. Ia pra outro setor, ocupado. Ia pra outro setor, ocupado. Você vinha pela rampa, aí ela me chama, né? Não nega bem cá. Aí eu fui. Cheguei lá. Não sei se eu falo, eu só falo, eu não me lembro. Eu falo, é samaritana. Então, ela se funda samaritana. Porque primeiro era Deus e Ará, que era samaritana. Aí ela desenganou, aí passou pra Vera. Aí, então, aí eu passei pra ser samaritana. A segunda. Toda que não fazia era... Era lá no lado dela. Foi um bom chato. E qual era o adjunto da senhora? O primeiro adjunto meu foi a Mayan, Milene. Estuque, né? Primeiro. Aí depois de algum atrito aí, eu saí do adjunto, passei pro Chapulacir. Aí eu sou recepcionista e sou a Vagana. A Vagana teve aquele povo que ficava com ela fazendo reunião, aquelas gorduras, sabe? Então... Era como se fosse os assistentes dela. Os assistentes dela. Os assistentes dela me pedindo. Saiu meio escuro e tudo amadinho. E como era o adjunto da senhora, só tem alguma história, uma história com o senhor adjunto, com o adjunto de Apuacir? O senhor conviveu muito com ele? Convivi. Eu convivei muitos anos com ele. Até o desencarno dele, eu corrigia com ele. Ia para as reuniões. A senhora lembra o nome dos mestres mais antigos, assim, que conviviam naquela época junto com a senhora, na Casa Grande? As ninfas? Não lembro. Lembro. As ninfas. Maria das Graças. A gente falou muito de gente. E a gente falou que era exigênia, ela teve pouca, e até se do excesso de um, a gente também era chamada pela remédio, né? Tinha médico. Não tinha médico, não tinha enfermeiro, não tinha nada. Então, antes que era o sonatrítico dela, né? Fazia remédio. Preparava os remédios, chá, as coisas. Aí ela se mirongava. Mirongava é o trabalho dela, né? Aí preparava o remédio e não ia levar a pessoa. E lá na Serra do Ouro, na UESP, Tia Nigo, a senhora lembra quais eram os trabalhos que existiam naquela época? Eu acho que o trabalho lá era muito simples. Era muito pouca rende. Então, nós trabalhava só mesa, trono, cura, não tinha rução, não tinha rução, não tinha nada. Era só esse trabalho simples. Teve uma época, uma história bonitinha, vou te falar. Teve uma época que um senhor alcançou uma graça aqui em Brasília. Aí ele se viu bem, ele falou lá, levava do jeito pra ela, né? Chegou lá, levou um cheque grande. Chegou lá e falou, quem é a tia língua? Aí eu me enganei, a tia língua é essa aqui. Ela usava comigo, né? Aí eu trouxe o presente com a senhora. Aí deu o cheque, né? E lá todo mundo era descalço, de tamanho, roupa rasgada. Muito pobre, né? Aí ela ficou infeliz. Agora nós vamos vestir, vamos caçar, passear, vamos no Brasília. Tudo vai dar um cheque. Passou. Quando passou mais ou menos 22 dias. O pai, que lá não tinha sirene. Ela tinha o tambor, a gente batia no tambor, é bum, bum, bum. Aí todo mundo arranhava as panelas no fogo e corria pro tempo, né? Chegava lá no tempo, nós queríamos ver. Queríamos ver o que estava acontecendo, né? Aí chegou lá, o pai incorpora. Aí ele falava, mãe neném. Ouvi. Mãe neném, é que ela deu muitas aulas boas pra neiva. E a neiva dava pra ela. E tinha de aula duas, né? Aí ela vai procurar. E eu quero ver cadê aquele cheque que nós ganhamos. Aí a mãe neném disse assim, tá com a Getrudes. Aí a Getrudes, olha lá, a gente buscar o cheque. Aí foram lá buscar o cheque, né? Chegou, empregaram o cheque pra elas. Aí quando o nosso pai pegou o cheque assim, ó. Arrangou o cheque todo de espadação. Pasta branca. É. Incorporado nela. Incorporado. Na tia, incorporado na tia. É. Aí... E ela sem ver nada, né? Aí passou. Aí quando acabou o carinho com o coração e tudo, né? Aquela brilhante pedaço de patrulha no chão. Ela disse assim, por que que é isso, Mãe neném? Isso aí é um cheque que trouxeram pra senhora e eu pagava o... Não, 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 não precisa de dinheiro. Nós precisamos de caridade. Aí ainda... E Raimundo. E fumetou. Nós usávamos lá uma fita. É uma fita roxa. Chamava fita de rebelde. Sabe? Porque essa daí... Não usava dessa coisa. Só a roxa, né? Fita de rebelde. Essa roxa. Aí então o pai dava determinado dia pra gente usar aquela fita. Então deu 17 dias pra Neiva usar fita roxa. Quem fazia alguma coisa que eles consideravam errada, eu usava a fita. Eu usava a fita. Sabia, né? Aí nós pegamos, ela disse, quer saber da coisa? Menina, arruma as trouxer, vambora. Vambora pra Brasília, meu quarto e meu. Eu não tô querendo esmola. Não tô querendo esmola, agora rasgar no cheque. E eu não pedi. Ganhei isso. E eu agora rasgar? Não, vambora. Então a nossa vida foi assim. Até que nós chegamos. E nessas alturas. Eu já cheguei à idade de 83 anos já. E eu acompanhei os pôs, né? Quanto a minha história é essa. Que lindo. A senhora se recorda, Tia Niga, de como foi a separação quando a tia falou que quem com ela que seguisse essa. A senhora lembra desse episódio? Lembro. Lembro. Tinha, mas ninguém. E ela, né? Então quando for pra gente sair da cena ou outra tarde, ela procurou. Olha, aquele... Ah, tá grande. Que vai me acompanhar, me acompanha. Agora, aqueles que me ocorram, pode ficar. Então a turma resolveu acompanhar ela, né? Todo mundo foi. Todo mundo, né? Aí ela disse, as minhas moças não vai de caminhão. Minhas moças não. Ela tinha muita moça, né? Aí então, na mesma hora, apareceu três ônibus. Minha gente tinha uma moça, né? Moça e menina. E nós nós chegamos pra Taguatinga. E lá em Taguatinga, vocês ficaram quanto tempo lá em Taguatinga? Ficamos seis anos. Até chegar no Vale do Moisés. Até chegar no Vale do Moisés. Aí ela viu esse treino aqui, né? Aí eles vieram ver se lá. E nós levantamos dinheiro. A senhora participou da reunião que teve na casa do Sê Mandão, que o Paceta Branca determinou que eles procurassem o Vale do Amanhecer aqui. A senhora participou disso? A senhora também estava no mesmo carro junto com o Seu Mar? Procuraram? No mesmo carro. No mesmo carro. Foi o Sê Mandão e o Getúlio. A gente veio pra procurar algum terreno, né? Chegou aqui, encontrou aqui na fazenda velha. Aí não me matou esse aqui. Como foi aquela história da manhara? Parece que teve um enxame lá de abelha que conta do mundo. Lembra? Eu só não tô lembrada. A senhora lembra, dona Tia? Você lembra, Tia Negra, daquela história que o povo conta de que todo mundo foi picado, não sei se foi por marimbondo, por abelha? Sim, né? Como foi essa história? Conta pra gente. Isso aí ainda foi na Pé do Ouro ainda. Ah, foi lá ainda. Duas histórias. Entende? Não é para cima, mãe. É isso aí. Quando chora, é isso aí. Que lindo. Aí, lá tinha uma vacina, né? Uma vacina. E antes dessa vacina, tava tudo beijando muito. E na mesa, muito gringo, ainda sentada na mesa, caiu um raio. E tinha um pé de jubela bem encostado na casa, né? O raio veio, bateu no pé de jubela e ia entrar dentro de casa. Quando ele ia entrar dentro de casa, o pai entrou dentro de casa, o pai entrou fora. Aí, não machucou ninguém. Ninguém, né? Aí, foi todo mundo livre. Passou, passou essa história. Aí, agora é a hora da vacina. Ela me chamou todo mundo no pé. Lá, a meninada toda, né? Vem, veio e chamou minha vida pra vacinar. Dá vacina pra cada um do menino. Aí, nós vacinamos. Depois da guardada, nós a vedo. A senhora se lembra como foi a chegada das crianças do alfanato? No Vale do Mencê? As crianças, né? Que era o seguinte, que muitas crianças que não tinham pai, minha mãe. Então, a menina ia apanhar aquelas crianças, né? A menina ia apanhar aquelas crianças. E era muito... No alfanato, Tia Negra, existia... O povo conta muita história que tinha época lá que vocês não tinham nada pra comer, né? Aí, às vezes, chegavam a uma encomenda, uma entrega, né? Assim, inesperada, né? Então, às vezes, entregavam alguma compra no endereço cerrado e acabava que era lá, né? Como é que era isso? A senhora se recorda? Recorda. Eu chegava lá, né? Eles vinham de longe. Traziam a comida pronta, né? Pra nós, né? E nós fazíamos fome. Aí, quando eu já vinha com a comida pronta, aí tinha os pratinhos de alumínio e tudo e dividia com a criançada, né? Muitas dessas crianças, naquela época, hoje são mestres. Hoje são mestres. Hoje são mestres. A mãe e a pai não se encarnaram, né? Hoje são mãe, pai, avós. Qual era a idade que a senhora chegou na Serra do Ouro? A senhora tinha quantos anos? Eu fui mais ou menos... Eu tinha em 2003, velho. A senhora foi recepcionista também? Estou recepcionista. É, ainda recepcionista. Qual foi a sua história na recepção? Na recepção é o seguinte, assim. Todo mundo que chega de fora, turista, doente, beba, alegrado. Nós, na recepcionista, é o primeiro impacto de nós receber. Eles, só depois de entrar nos conduzir, está dentro, né? Nós que tínhamos recebido, o pessoal que chegava. Aí, levaram pra meio tempo pra poder fazer o trabalho. Mas a tia Neiva era pra isso. Era só pra colher que ele tomou. A senhora que escolheu ser recepcionista. É, ser recepcionista. Isso é uma vagana, porque ela acompanhou ela. A tia Neiva. A tia Neiva chegou a escrever alguma carta pra senhora, explicando o seu transcendente, canto próprio. Ela chegou já te dando o seu canto próprio ou ela não teve oportunidade pra ir? Eu acredito, inclusive, tava falando aqui, ela me batalhou assim. Ela fez um acervo pra mim. Então, esse acervo tem o nosso início até agora que sumiu. E alguém me pediu de emprestar pra poder tirar o xérico, né? E esse xérico até hoje nunca apareceu. No acervo tinha de tudo. Agora, a única lembrança que eu tenho dela aí é o livro do prisioneiro dela. Muita coisa. Eu levava todo dia o livro do prisioneiro e trazia. Ela tem fotos com ela? Tem? Na casa grande tem fotos de vocês juntas? Tem fotos. Sobre como foi o desencarno da tia Neiva, né? O que isso representou pra senhora? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Meu filho, pra mim, foi uma tristeza maior do mundo, sabe? Porque pra ela, ela é uma mãe pra nós, né? No modo geral, ela é uma mãe. Então, pra nós, foi uma tristeza. E os últimos dias dela, foi muito sofrido, né, tia Neiva? Ela ficou com aquele aparelhinho. Muito sofrido. Mas não de oxigênio direto, né? E os outros trinos? A senhora tem alguma recornação deles? A senhora conviveu muito com eles? Com o mestre Nestor? Com o mestre Michel? É, o Beto. Eu tinha contato com todos eles. Com todos eles. Porque quando a gente fazia reunião, aí nós tínhamos reunido todo mundo em geral, né? Pra ter um diálogo uns com os outros. Um dava um gosteiro, outro falava outra coisa. Aí, então, a gente... Era um conjunto, né? O mestre Nestor, Michel, era Marisácio, Bárcio. Assim foi o diante, né? Os trinam e a ironia. Todo mundo. Depois do desencarne da tia, como a senhora vê, assim, a doutrina? Que a senhora contou como foi conviver com ela e depois, assim, a ausência dela. O que ficou? Muita lembrança. Hoje em dia, a senhora acha a doutrina muito diferente pelo fato de ela não estar presente? E como eu acho? E como eu acho? Muita diferença. Porque no tempo dela, você alcançava a cura imediata. E hoje é muito difícil. hoje é muito difícil. Isso está príncipe, está acontecendo. No tempo dela, não tinha isso, né? Não tinha. E hoje é completamente diferente. Agora, hoje, até dar um prazer e Deus pra tudo. Tia Negra, se a senhora pudesse, nesse momento, deixar uma mensagem para os mestres que estão chegando agora para as nifas sobre a doutrina do Vale do Mestre, sobre tudo que a senhora viveu. Qual a mensagem que a senhora deixaria? Para aqueles que não conheceram o Tia Neiva, que estão chegando hoje, estão encontrando uma doutrina não diferente, mas uma doutrina sem a nossa mãe, né? O que a senhora diria para esses novos mestres, essas novas nifas que estão adentrando a doutrina? Qual a mensagem que a senhora deixaria para eles? Bom, meu filho, os cinco primeiros eles teriam que trabalhar levar a mente a Deus Todo-Poderoso, né? E ir em frente e seguir o que ela nos ensinou. Porque ela nos ensinou muita coisa boa pra nós, né? Então, o que nós temos que guardar dela é só as boas lembranças que nós tínhamos que explicar para o pessoal que está chegando hoje. Porque muitos deles não conhecem, né? Então, Dona Negra, a gente queria... Tia Negra, né? A gente queria agradecer muito por ter tido essa oportunidade de entrevistar as senhores e de ouvir essas histórias. Muito obrigada. Foi um prazer. Muito grande. Foi uma honra. Eu te agradeço. Salve Deus. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Eu te agradeço.